Era pra ser um dia de muita diversão em um dos maiores parques aquáticos do mundo. Mas o que ninguém imaginava era encarar a pior experiência já vivida. Um momento terrível, que vai ser difícil de superar. A gente tenta não pensar, né? Porque quando você pensa vem a tristeza. Porque a gente veio pra passear, pra esclarejar a cabeça. Felizmente, aconteceu. Ah, eu tô abalada muito. Meu psicológico tá... No momento que eu vi o cara agonizando na água, não sai da minha cabeça. Michelle e Matheus passaram por momentos de pânico, ao lado do jornalista Ricardo Hilário da Silva, que atuava como radialista. Ricardo Rio, como era conhecido, tinha 43 anos. Ele estava em férias com a mulher e a filha de 8 anos no Ceará. E foram se aventurar em um dos pontos turísticos mais procurados do estado. Durante o passeio, o locutor bateu com a cabeça na estrutura deste brinquedo e acabou morto. O acidente aconteceu neste parque aquático à beira da praia, na cidade de Aquiraz, na grande fortaleza a cerca de 30 quilômetros da capital do Ceará. O radialista estava em um toboago, inaugurado dois dias antes. Ele dividia a boia com outras três pessoas que tinha acabado de conhecer na fila. Antes de entrar no brinquedo, um gesto de carinho de Ricardo com a família chamou a atenção de quem estava perto. É muito difícil a gente lembrar da pessoa que você conheceu pouco, feliz, que estava em cima, deu um beijo na esposa e na filha antes de descer. A nova atração do parque foi inaugurada com a presença de celebridades. O toboago, de 25 metros de altura e 100 metros de comprimento, custou 15 milhões de reais. A aventura radical conta com descidas, subidas e curvas, em um trajeto de 30 a 40 segundos. De acordo com o parque, a sensação era como se estivesse dropando na crista de uma onda e com gravidade zero. É quando as forças que vêm de baixo para cima, te jogando para cima, se contrabalanceiam com as forças que vêm de cima para baixo e você sente aquela pressão, aquele frio na barriga, né? Opa, agora eu vou cair. Naquele momento, é um momento de gravidade zero. Para encarar o brinquedo, era necessário entrar numa boia que cabe quatro pessoas. O peso máximo permitido é de 320 quilos e a regra é manter as mãos na boia. Dois dias após a morte do radialista, o parque abriu normalmente, mas o brinquedo onde aconteceu o acidente está interditado por tempo indeterminado. Segundo as pessoas que estavam com o Ricardo, a boia virou na chegada a esse túnel, no fim do percurso. A soma do peso dessas quatro pessoas estava acima do permitido. Os banhistas contam que não foram alertados sobre o excesso de peso. A única recomendação que tem é que tem que ir em quatro na boia, que a boia é formada em quatro. Vocês sabem se os quatro ali teriam mais de 320? Não, com certeza, com certeza. O Tarcísio está com 104 quilos, creio que o Ricardo tinha uns 90, 95 também, que ele era bem forte. Tarcísio estava na boia ao lado de Ricardo. A boia virou, nós caímos da boia. Eu caí ao lado do Ricardo, o Ricardo já caiu desacordado. Eu peguei ele, no momento que eu peguei ele, que ele está desacordado, eu coloquei ele no meu peito para ele não tomar água. E foi até a hora de chegar na piscina. A mulher do comerciante tomou um susto quando soube que o marido estava na boia envolvida no acidente. E aí eu fiquei sabendo a notícia por uma casa pela minha filha, porque eles não tinham informação nenhuma. Michele se feriu nos braços e nas pernas. As dores emocionais são ainda mais fortes. Estamos bem fisicamente, mas psicologicamente não. Mas fisicamente você também se machucou, né Michele? Aqui, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, ó. Sei que você se machucou a mão. É, tomei várias injeções na veia. Ricardo não resistiu à pancada e morreu com traumatismo craniano. A mulher e a filha testemunharam um radialista desacordado dentro do brinquedo. E eu vi como ela ficou. O momento em que ela desceu na boia atrás, gritando. O que aconteceu? O que aconteceu? Os três turistas, que dividiam a boia com Ricardo, reclamam do atendimento prestado às vítimas. Fomos... sentimos um lixo, na verdade, no parque. A perícia realizada no brinquedo contou com uma equipe de cinco profissionais. Especialistas em física, engenharia civil e mecânica analisaram toda a dinâmica do brinquedo. Um drone também foi usado para gravar o trabalho dos peritos. O projeto da fabricante também vai ser averiguado. As investigações estão a cargo da Delegacia de Proteção ao Turista, a Deprotor. A polícia abre um inquérito para saber o que causou a morte do radialista Ricardo Rio. A delegada responsável pelas apurações aguarda o laudo da perícia para descobrir se houve alguma falha que possa ter causado o acidente. O engenheiro industrial mecânico, Eduardo Banzato, alerta que brinquedos como esse costumam operar com uma margem de segurança maior do que a permitida. Mas explica que o excesso de peso, nesse caso, aumenta a velocidade da boia. Com maior peso, você tem forças implementadas ali durante o movimento muito maiores do que você teria com o peso mais reduzido. O especialista chama atenção para outros fatores que podem ter contribuído para o acidente. Qual o impacto da temperatura, da distribuição das pessoas na boia, do movimento que a boia faz durante o percurso. Tudo isso são variáveis que muitas vezes combinadas te geram algumas situações e que combinada com uma situação de a gente estar na posição do corpo no local errado, na hora errada, acaba gerando um acidente. Em nota, o parque destacou que já recebeu mais de 15 milhões de visitantes ao longo de 32 anos de experiência. E ressaltou que a fabricante efetuou todos os testes necessários antes de autorizar o início da operação do equipamento. Acrescentou ainda que lamenta muito o ocorrido e segue fornecendo todo o suporte à família da vítima. Sobre as questões técnicas do brinquedo, o parque só vai se pronunciar quando a perícia for finalizada. Ricardo Rio morava em Sorocaba. Todos os dias, saia do interior de São Paulo para apresentar o seu programa em uma rádio na capital paulista. Foram 25 anos de carreira. Passou por diversas emissoras, entre elas, Nova Brasil FM, Rádio Metropolitana, Jovem Pan, Transamérica, Cidade FM e Band FM de Sorocaba. A Dois Passos do Paraíso teve também Rita Lee, agora só falta você. Nova Brasil FM, agora 6h58. Ele também era professor de locução. Ao longo do tempo, colecionou amigos e admiradores. Na despedida do radialista, parentes e amigos estavam abalados. Pareciam não acreditar no que tinha acontecido. A morte do radialista levou Fabiana a reviver o momento trágico no mesmo parque 17 anos atrás. Ela estava no brinquedo com ondas artificiais quando se chocou com o menino. Num certo momento, as ondas ficaram muito velozes, muito fortes. E uma dessas ondas, que estavam realmente mais fortes, me jogou e a boia, algumas boias viram, né? Minha boia virou e aí eu bati a cabeça, fui jogada da boia e aí eu choquei o meu rosto contra um garoto. A engenheira civil precisou passar por uma cirurgia de reconstrução dos ossos do rosto. Durante um bom tempo, teve dificuldades para mastigar e conviveu com muitas dores. A sequela que eu tenho é de não sentir a sensibilidade do lado e meus dentes são sem sensibilidade total. Eu não tenho sensibilidade também nos dentes até hoje. Segundo Fabiana, o parque não pagou as despesas pós-operatórias. Ela entrou com uma ação na justiça e ganhou em segunda instância por danos morais e estéticos. Mas ele recorreu. As dores físicas já passaram, mas as piores marcas continuam. Principalmente porque eles não aceitam que houve uma negligência. Eles acham que a culpa é da gente. Quem viveu a triste experiência no parque aquático, na Grande Fortaleza, está traumatizado. E cobra uma explicação para entender o que transformou um dia tão esperado numa grande tragédia. Quem que mediu esses 320 quilos? Quem que autorizou aí pessoas a mais que isso? Como que deixaram?